E agora que chegou, já me mandaram cantar Oi, oi, já me mandaram cantar Sou criada de servir, não me posso curar Oi, oi, não me posso curar Um bailarico só noio não tem nada de saber Ai, 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 oi, oi, não tem nada de saber E andar com pega no ar, outro ia no chão é ver Ai, 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 oi, outro ia no chão é ver Eu não vou prender Que eu atriste e não vou Oi, oi, que eu um atriste e não vou Não me deixou correr, eu amar aqui me deixou Oi, oi, amar aqui me deixou O pai do rito, o sol, eu não tenho nada a saber Ai, 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 ó meu ai, não tenho nada a saber E andar com o peruário, o truco no chão a vender Ai, 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 ó meu ai, o truco no chão a vender Ao suor descalador, não tira roupa da janela Ao suor descalador, não tira roupa da janela Porque se a cabeça saiu, eu não lembro-me, dou-lhe a senha Ao suor descalador, não tira roupa da janela O pai do rito, o sol, eu não tenho nada a saber Ai, 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 ó meu ai, não tenho nada a saber E andar com o peruário, o truco no chão a vender Ai, 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 ó meu ai, o truco no chão a vender Ai, 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 o truco no chão a vender Ai, 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 o truco no chão a vender Ai, 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 não tenho nada a saber